Inaugurado em maio, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial chegou a Lauro de Freitas como mais uma opção de incremento ao currículo do Lauro Freitense. A instituição tem como objetivo trazer conhecimento e qualificação profissional. A sede dispõe de salas com aparatos para cursos de gastronomia, beleza, informática, salas de aulas convencionais para cursos e eventos, tanto para capacitação profissional como aperfeiçoamento para o mercado de trabalho. Após um estudo, Lauro de Freitas foi escolhida por ter um bom público. Uma instituição, iniciativa privada, empresa de iniciativa privada, sem fins lucrativos, mantida pelo setor do comércio e com a responsabilidade de retornar a esse setor através da formação profissional de mão de obra qualificada para inserção no mercado de trabalho. Para maiores informações sobre os cursos, o número do Senac é o 7132833062 ou acesse o nosso site e confira a grade de aulas. O de Freitas é um município que tem crescido muito. É um município que a economia principal dela é justamente no setor que o Senac atua, que é de comércio, serviços, bem e turismo. Então, com o crescimento dessa economia, o Senac começou a observar que era necessário se instalar aqui. Tem uma proximidade com a capital, com Salvador, onde nós temos várias outras unidades de ensino e recebemos muitos alunos de Lauro de Freitas nas nossas unidades.